Conta pra mim, você tá viciado em jogos de azar? Ou você tem algum familiar ou algum amigo que você acha que tá viciado em jogos de azar? Sim ou não? Se a resposta for sim, meu caro, esse vídeo aqui foi feito pra você. Você sabe por quê? Porque nesse vídeo aqui eu vou falar pra você, vou ajudar você a identificar como saber se uma pessoa está viciado em jogos de azar. Então se você quer saber se você ou algum conhecido teu tá viciado em jogos de azar, meu caro, esse vídeo aqui foi feito pra você. Assista até o final que eu vou contar tudo pra você. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho. E é óbvio, se você gostar muito do meu conteúdo, se você quiser apoiar o meu canal, vem aqui e seja membro do canal pra apoiar o canal. Ou venha na opção Valeu Demais. Seja membro ou venha na opção Valeu Demais. É com enorme alegria que eu apresento pra você o meu primeiro ebook, Os Perigos do Vício. Como parar de apostar online. Nesse ebook você pode ter na palma da tua mão, uma cartilha com todas as dicas onde eu ensino passo a passo pra você superar o vício em apostas. Adquira já, link na descrição. Mas afinal, como saber se uma pessoa está ou não está viciado em jogos de azar? É bem importante ressaltar que nos últimos tempos, nos últimos meses, no último ano, virou basicamente uma epidemia do vício em apostas. Muitas, inúmeras pessoas estão viciadas em apostas online. Muitas pessoas começam aos poucos por curiosidade, ou na falsa ilusão de ganhar uma renda extra. Vão apostando cada vez mais e vão viciando. Mas afinal, como saber se a pessoa viciou ou não viciou? Está viciada ou não está viciada? O primeiro sinal que eu vejo que uma pessoa está viciada em jogos de azar é quando ela não larga o celular. Ela está sempre apostando, está sempre no celular. Ou seja, mesmo quando ela esteja em alguns lugares, ah, está com uns amigos, está numa reunião de família, numa festa de aniversário, está em algum lugar e ela está com o celular. Esse é um sinal claro de que ela está viciada. Muitas vezes vai no banheiro para jogar escondido. Então, se você percebe que a pessoa que você acha que está viciada em jogos de azar, ela está sempre no celular, até em ambientes que ela não deveria estar, no trabalho, no banheiro, em festas de aniversário, ou no lugar de, muitas vezes, dar atenção para a esposa, está em jogos de azar. Meu caro, esse é um sinal claro. Se ela está sempre no celular, esse é o primeiro sinal que eu trago para você do vício em jogos de azar. O segundo sinal que eu trago aqui para você que uma pessoa está viciada em jogos de azar é quando a pessoa aumenta as apostas dela. Como eu falei no início desse vídeo, muitas vezes a pessoa entra apostando pouco, por curiosidade, ou querendo ganhar uma renda extra, né? Renda extra que nunca vem. E ela começa apostando um pouco, mas ela começa a apostar mais, valores mais altos. Além dela apostar com uma intensidade maior, mais vezes durante o dia, ou mais vezes durante a semana, ela aumenta os valores das apostas. Antes apostava 5, 10 reais, daqui a pouco está apostando 50, daqui a pouco 100, e por aí vai estar apostando cada vez mais. Esse é um sinal claro. Se a pessoa que você acha que está viciada, ela subiu o valor das apostas, meu caro, tem um péssimo sinal para te dar, ela está viciada. Esse é um sinal claro de apostas. Outro sinal que eu trago aqui do vício em apostas é pegar dinheiro que estava comprometido para uma coisa para colocar no jogo. Se a pessoa que você aí está vendo que você acha que está viciada em jogos de azar, ela está pegando dinheiro que era da família dela, das despesas dela, está fazendo empréstimos com a giota, empréstimos com família, empréstimos em bancos, meu caro, esse é um sinal claro do vício em jogos de azar. Por quê? Porque a pessoa está tão viciada que ela precisa daquilo, ela precisa dessa dopamina no cérebro dela e ela vai pegando dinheiro que ela não poderia colocar no jogo para sustentar o vício dela. Com isso, eu trago mais um sinal para vocês do vício em jogos de azar, que é, na cabeça de uma pessoa viciada em jogos de azar, ela sempre acredita que na próxima aposta ela vai ganhar. Na cabeça dela, ela sempre vai ganhar, ela sempre vai vencer na próxima aposta. Se a pessoa que você acha que ela está viciada, ela acredita que na próxima aposta ela vai vencer, na próxima aposta ela vai pegar dinheiro, ela vai ganhar uma aposta para ela pagar as dívidas dela, isso também é um sinal do vício. ela acreditar que ela vai ganhar na próxima vez. Com isso, eu trago mais uma dica para você perceber se essa pessoa está viciada ou não está viciada em jogos de azar, que é a compulsão. O que é a compulsão? Na compulsão, a pessoa não consegue parar. Na compulsão, a pessoa não consegue pôr um pé no freio. Então, mesmo que ela veja que ela esteja perdendo, mesmo que ela sinta que ela está perdendo, ela não consegue parar. Então, ela vai apostando cada vez mais, porque na cabeça dela, ela vai ganhar na próxima vez. Ela vai apostando, vai apostando, isso é a compulsão. Então, perceba, essa pessoa que você acha que está viciada em jogos de azar, ou até mesmo se você acha que você é essa pessoa, você consegue parar? Mesmo sabendo cognitivamente que está se fazendo mal, você consegue parar? Sim ou não? Esse é um sinal do vício. Outro sinal claro do vício é a oscilação emocional. A pessoa fica muito feliz quando ganha, dá aquela sensação de prazer e recompensa, dopamina, fica muito triste, depressiva quando perde. Essa oscilação emocional faz um mal gigantesco na saúde mental da pessoa, por isso que ela tem que se tratar, por isso que ela tem que fazer tratamento, e é um sinal claro do vício em jogos de azar. O último sinal que eu trago aqui para você está relacionado à energia. Geralmente, quando uma pessoa tem algum vício, ela foca toda a energia dela, todo foco e concentração para sustentar o vício dela. Ela foca para sustentar o vício, ou seja, ela deixa de focar no trabalho, deixa de focar na família, deixa de focar em outras coisas para focar no vício dela. Então pense, você ou a pessoa que você acha que está viciada tem essa característica, ela fica só concentrada no jogo, esse é um sinal claro do vício em jogos de azar. Vício no tigrinho, vício em caça-níquel, vício em qualquer tipo de caça-níquel, tigrinho, coelhinho, fortune dragon, jogo do aviãozinho, roleta, esses jogos de azar são jogos que fazem muito, muito mal para a pessoa. Então eu convido você a cuidar muito com isso e esses são os principais sinais para você perceber se você ou teu familiar ou teu amigo está viciado em jogos de azar. Diante disso, eu quero dizer para você que está me assistindo, se você está viciado ou se você tem algum familiar que está viciado, a principal coisa que você deve fazer é um tratamento, buscar um tratamento, fazer um acompanhamento específico pode ajudar muito você a superar esse vício com um profissional que tem experiência que vai te ajudar no passo a passo para você superar o teu vício. Diante disso, eu tenho uma ótima, uma ótima não, eu tenho uma excelente notícia para você. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo e te ajudar a superar o teu vício. Isso que você ouviu, você pode fazer acompanhamento diretamente comigo. Como que isso funciona? É bem simples e acessível. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Me chega lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Me segue, me segue, me manda um direct. Fala que você veio por esse vídeo meu aqui do YouTube, que você quer marcar uma consulta comigo, que nós podemos marcar uma avaliação para você ou para o teu familiar. Só me seguir no Instagram e me manda um direct que nós podemos marcar uma avaliação. Independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja, estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Beleza? Vai lá. E é claro, eu convido você também antes de sair desse vídeo comentar para mim aqui embaixo. Comenta. Você está viciado em aposta? Tem algum familiar viciado em jogos de azar? Não tem? Quando você já perdeu em aposta? Deixa a tua história aqui porque a tua história pode ajudar mais pessoas. E é claro, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho e vem ser membro do canal. Espera aí, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo que esse vídeo aqui está bom. Clica aqui, tá? Um grande abraço. Tamo junto. Valeu!